No capítulo anterior, eu vou pular em cima do carro e aí eu vou fingir que você me atropelou de verdade. Ai, bebê, não tem outro jeito da gente tirar o Dodô da casa da Neda? Tem algo estranho com a Paula, a Terraria? Ela não é as mulher. Não é a mulher. É um nome. Se minha mãe tivesse sido apendida, ela tinha voltado pra me ver, ela não voltou. Ela morreu logo depois do quarto. Quando você foi embora que nem maluca. Eu quero que você saiba que tudo o que eu fiz foi por amor. Esse casamento não pode acontecer e não vai. Eu nunca imaginei que eu fosse casar com um vestido de noiva. Assista hoje ao capítulo inédito.